Você que está em busca de uma picape para comprar, eu tenho uma excelente oferta especial aqui da Top Marcas Veículos para você. Nós vamos falar de Triton L200 3.2 4x4 diesel. O ano é 2011, está muito pouco rodado pelo ano, apenas 141 mil quilômetros rodados. Está em excelente estado de conservação, tem bancos em couro, central multimídia, é automática, rodas de liga leve e você vai levar por apenas R$ 99.900. Corre para cá para a Top Marcas Veículos, seu carro mais top.